Trilhando a História, oferecimento, colégio, objetivo, meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica, produtos de qualidade para momentos especiais. Trilhando a História de hoje, continua a saga de conhecer um pouco mais desbravando o Monte Roraima. Aqui, hoje iremos conhecer o ponto triplo entre os países Brasil, Venezuela e Guiana. Muita aventura para todos vocês agora no Trilhando a História. Trilhando a História Finalmente conseguimos chegar aqui ao ponto triplo no marco que nós temos aqui de Vendido Brasil, Guiana e a Venezuela. A inspeção e comissão de fronteira de Marachão Rondô em 1927 esteve aqui e posteriormente retornou no ano de 1931 para fazer essa demarcação e efetivar parte dessa região do Monte Roraima, território brasileiro. E dessa forma a gente homenageia esses pioneiros e desbravadores que se aventuraram como nós, só que com o maior grau de dificuldade, encararam a grande aventura de trilhar a História para marcar aqui o território brasileiro no Monte Roraima. Música Ponto geodésico, bem abaixo desta estrutura piramidal que demarca o território, essa região tríplice, esse é o lado brasileiro e a gente com muito orgulho deixamos essa parte dessa estrutura colocada aqui por homens que vieram cumprir uma missão e a nossa missão a gente continua. Vamos ao foço, continuando a trilha com muita dificuldade, muita neblina agora, muita garoa que tende inclusive a atrapalhar um pouco a nossa filmagem, isso limita um pouco o nosso trabalho, mas não limita o desejo da aventura. Vamos lá, trilhar a História. Nos cansamos durante a trilha, mas não nos cansamos diante de tanta beleza que o Monte Roraima nos oferece. Para os venezuelanos, poço para nós brasileiros, o poço. Um local de paisagem exuberante, fantástica, para aqueles que gostam de desfrutar um local assim como um paraíso. Tentaríamos até tomar um banho aqui, mas em virtude de um acidente ocorrido há um tempo atrás, não é mais permitido temporariamente tomar banho no poço aqui no Monte Roraima. Mas olha, é uma coisa que vai fazer falta nas nossas aventuras do trilhando a História. Mas fica registrada a imagem deste paraíso gravado aqui no Monte Roraima. Música Eis que o Pai dos Ventos, Kukanan, deu uma ajudinha hoje na nossa aventura no Monte Roraima. A visão do vale é agora fenomenal. O sol proporcionando uma luminosidade que cada vez mais torna o ambiente magnífico. Música Música A sensação evidentemente é de muito medo, diante do risco, para fazer uma cena radical como essa. Ver todo o vale abaixo do Monte Roraima é algo incrível. É perceber quanto a natureza é grandiosa e pode proporcionar desta forma uma beleza imensurável. Um visual magnífico, digno daqueles que gostam de aventura. Espero que todos vocês tenham gostado do trilhando a História de hoje. A aventura até o topo do Maverick no próximo programa. Valeu, tchau! Trilhando a História Oferecimento Colégio Objetivo Meu Objetivo tem mais Rio Verde Pesca e Náutica Produtos de qualidade para momentos especiais Música